Bom dia, começa agora o seu despertar, um programa feito para trazer um despertar no seu interior, trazendo para fora aquilo que você tem como qualidade, como excelência. Eu, Vanessa Martinazzo e Daniel Martinazzo, nós trazemos para você uma palavra motivadora, carregada de sabedoria e conhecimento. E hoje, nós vamos falar sobre o poder da decisão e também sobre o fortalecimento em esconderijos. Você não pode perder. Lápis e papel na mão para você anotar tudo, para que você possa vencer, porque o seu despertar começa agora. Oi, e o despertar de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Decisão. Quais decisões você tem tomado no dia a dia? Sabia que diariamente você toma milhares de decisões? E é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado, são as nossas escolhas. E três decisões controlam o nosso destino. Primeiro, decisão sobre o que focalizar. Sobre para onde eu quero isso. O que, para que lado que eu quero me dirigir. O que eu quero alcançar. A decisão sobre o que as coisas significam para você. A decisão que, por exemplo, é mais importante um bem do que um relacionamento. É mais importante ir para lá, essa escolha do que a outra. Então, são decisões. E decisões, e em terceiro lugar, decisão sobre o que fazer para chegar ao resultado que você precisa. Você tem um resultado. E para chegar lá tem que tomar algumas decisões. Tem que ter algumas atitudes. O que é mais importante? O resultado ou princípios que norteiam a sua vida. Então, são decisões que você vai ter que tomar na sua caminhada. No dia a dia. E Zéas 3.10, Zéas 3.11 fala Diga ao justo que bem lhe irá, porque comerá do fruto das suas ações, das suas decisões. E o versículo 11 fala Diga ao perverso que mal lhe irá, porque também comerá do fruto das suas ações. A nossa vida deve ser conduzida por um esforço consciente, por pensarmos, por termos decisões coerentes com a nossa vida. Com os nossos princípios. Com os nossos valores. Por isso que os valores que você tem não podem ser mutáveis. Não podem se mudar por causa das circunstâncias. Eles têm que ser preciosos. E eu quero deixar alguns conselhos. Conselhos práticos. A primeira. As decisões precisam ser tomadas e geram atitudes. Ainda que estejamos navegando em rio calmo. Eu estou colocando aí uma figura. De uma pessoa navegando em um rio calmo. Remando tranquilamente. Mas é nessa condição também que decisões têm que ser tomadas. Não só diante do caos. A decisão tem que ser tomada aí também. Em segundo lugar. O cérebro está programado para tomar decisões automáticas. As mais fáceis. Decisões já... Que é o mais simples. O menor esforço. Mas cuidado com a correnteza. De repente, remar junto com a correnteza parece ser o mais fácil, o mais lógico. Ela te conduz. Mas eu te pergunto. Para onde ela está te levando? O que você vai encontrar pela frente? Quanto melhor eu conhecer o fluxo do rio, as situações. Quanto melhor eu conhecer o ambiente. Mais decisões certeiras eu vou tomar. Quanto mais eu dominar um mercado. Quanto mais eu dominar um conhecimento. Mais decisões certeiras eu vou tomar. Por exemplo, um médico está fazendo uma cirurgia, surge uma hemorragia. Se ele tem o conhecimento, se ele tem o domínio da situação, ele sabe a decisão mais certeira a tomar. Já se alguém despreparado, diante de uma hemorragia, ele não sabe o que fazer. Não sabe qual decisão tomar. O preparo te leva a tomar decisões mais certeiras. E entrar menos em situações que, de repente, é navegar como uma cachoeira que você não vai mais ter controle da sua vida. Nós devemos nos empenhar em aprender com os nossos erros. Em vez de ficar nos afligindo e sempre, ah, eu estou destinado, sempre errado, da mesma forma. Há sempre esse mal que se repete. Não. Eu preciso, com os meus erros, aprender. E, através daquilo que eu aprendo, eu passo a ter atitudes. Atitudes certeiras. Atitudes coerentes. Outra dica, outro conselho prático. Não podemos permitir que a programação do passado, ou seja, o que eu fiz, ah, é desse jeito. Controle o presente e o futuro. Uma dica prática. Uma altitude prática. Você sempre faz o mesmo trajeto para ir para casa, para ir para o trabalho. De vez em quando, mude esse trajeto. Ande por um caminho diferente. Enxergue as coisas diferentes. Tem coisas que você já viu, você perde um objeto, perdeu uma caneta em casa, você vasculhou em todo lugar e não achou. De repente, você entra na sala, a primeira coisa que você faz é ver a caneta. E você já tinha visto, já tinha mexido, já tinha procurado e não tinha achado. Por quê? Porque o cérebro estava programado daquela maneira. Quando você mudou o ambiente, mudou a forma, olhou para outras coisas, quando se olhou de novo, ela apareceu. Muitas vezes nós queremos achar uma solução cometendo e sempre fazendo da mesma forma. Se você sempre usar a mesma receita, o resultado que você vai ter vai ser o mesmo. Quer ter um resultado diferente? Tem que mudar a receita, tem que mudar a sequência, tem que mudar a atitude. Em Mateus, em Marcos, desculpa, 9,23, a Bíblia fala, tudo é possível o que crer. Então, se tudo é possível, eu sei que se eu crer, se eu confiar, eu vou alcançar. Então, nós precisamos decidir com clareza. E estar absolutamente empenhado em alcançar, é decidir com clareza o que eu vou fazer e lutar com todo empenho para fazer aquilo que eu decidi fazer. E não simplesmente na primeira dificuldade, eu mudo a minha decisão. Eu mudo a minha forma de agir. Eu preciso ter valores imutáveis. Em segundo lugar, estar disposto a empreender uma ação, um propósito firme, sem alterações, sem mudanças. Estar disposto a empreender uma ação determinada, firme. Não simplesmente, eu vou fazer, sentir a dificuldade, ah, não vou mais. Nós precisamos ir até o fim. Observe o que está dando certo e o que não está. Faça um mapa, essa atitude não dá certo, essa atitude dá certo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Quando eu vou calibrando, é como tem os tiros de canhão, o canhão não tem mira. O canhão não tem mira laser, telescópica, nada. Ele tem a tentativa e erro. Então, quando ele coloca a bala do canhão, o municiador, ele inclina o canhão, porque ele conhece as características dele. Mas ele está num ambiente diferente, está num terreno diferente, o vento é diferente, o momento é diferente, e eles dão o primeiro tiro. E em função, se ele vai pra frente, o tiro ficou pra trás, ele começa a calibrar. Então, primeiro deu errado, ele calibra um pouco, ajusta um pouco a mira, ajusta um pouco a pontaria do canhão, e atira de novo. Opa, não deu certo ainda? Ajusta mais um pouco, e atira de novo. Agora, ele está com o tiro certo, agora cada tiro que ele dá, ele vai atingir o alvo. Ele vai se repetir. E muitas vezes nós, damos o tiro errado, profissionalmente falando, no nosso dia a dia, e no dia seguinte fazemos a mesma coisa. Não mudamos, não ajustamos, não alteramos nada. Sabe qual vai ser o resultado? Nós não vamos atingir o objetivo. Mas se eu começar a calibrar, começar a ajustar, começar a acertar a pontaria, o que vai acontecer? Vai chegar o momento que eu vou ter resultados. Vai chegar o momento que eu vou ter uma assertividade diferenciada. E essa assertividade vai me levar a alcançar os objetivos. Então, continue a ajustar o foco até alcançar o seu objetivo. Continue ajustando o seu comportamento, a sua formação, o seu aprendizado, até alcançar o objetivo. Continue aprendendo, continue estudando, continue conversando. Continue se desenvolvendo. Você ainda não atingiu o objetivo? Tem que melhorar. Tem que calibrar melhor o chute. Até chegar ao objetivo. Qual é o seu objetivo? Você tem uma decisão? Quando entra um time numa decisão no campeonato, ele tem o objetivo ganhar. Para ganhar, tem que superar o adversário nos pontos fracos dele, valorizar os nossos pontos fortes, conseguir o espaço que a gente não tem para ter êxito. Profissionalmente, você precisa ter êxito. Para isso, ocupe o espaço, se desenvolva, cresça. Vai ajustando os objetivos e vai chegar lá. Poder da decisão. Eu decidi não desistir. Eu decidi alcançar os meus sonhos. Viva isso. Valeu demais. Tchau, tchau. Bom dia! Começa agora o seu despertar. Eu sei que você está vindo já com o Daniel Martinazzo, onde ele trouxe para nós o conhecimento sobre o poder da decisão. Como é importante, como tem poder a sua decisão. Então, não espere que alguém decida por você. Esse poder é você que precisa exercer. Mas hoje, o tema da nossa mensagem é conhecer, ser fortalecido no esconderijo. Meu Deus! Quando se fala em esconderijo, o que você logo pensa? Que alguém fugindo de alguma coisa, de algo, de alguma situação, e ela faz o quê? Porque ela se esconde. Ela vai para o esconderijo. Não, mas a palavra de Deus no Salmo 91, diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse vai ser guardado, esse vai ser protegido, esse vai ser zelado. Pois você abre lá no Salmo 91 e medita sobre isso, né? Aquele que habita. Há um tempo nas nossas vidas que eu preciso entender, eu preciso entender, e você também precisa compreender, que nós precisamos estar escondidos. É, a própria palavra de Deus diz que nós não devemos revelar os nossos tesouros. O que é isso? Que Deus sai falando para todo mundo o que eu estou fazendo, e nem os meus sonhos, nem sair compartilhando com quem não tem entendimento. Mas há um tempo da vida no qual o Senhor... Eu preciso que você entenda hoje que tempo é esse. Que é um tempo que o Senhor nos retira dos holofotes, nos retira dos olhares e nos esconde. E nos esconde para quê? Para que nós possamos crescer, desenvolver em um lugar seguro, longe dos olhares. Mas tem um porém. Hum, o porém, né? Nem sempre este esconderijo vai ser um palácio. Esse esconderijo não vai ser aquele lugar dos sonhos, não. Ele é um esconderijo. Então, na grande maioria das vezes, não é o lugar que você gostaria de estar. Não é o lugar que você gostaria de permanecer, mas é um lugar necessário que você esteja, para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer, para que você realmente alcance aquilo pelo qual todos nós fomos chamados, segundo o propósito de Deus. Nós temos um propósito, cada um de uma forma individual. Então, tem momentos que o Senhor nos retira. Então, hoje é dia de entender um pouco mais sobre isso. E para que eu possa ilustrar essa palavra, para que você realmente entenda o que é o esconderijo, eu quero te contar uma história. É, eu quero te contar uma história de uma florzinha, de uma planta, desculpa, de uma planta que tem uma flor, que chama-se Lírio dos Vales. Tem louvores lindíssimos com a Aline Barros falando que o Senhor é o Lírio dos Vales. Então, a gente já pode imaginar a beleza dessa planta. Mas nem tudo é tão bonito quanto se vê. Mas, como eu já disse para você, a história se conta quando termina. Por isso que é necessário perseverança. A história dessa planta, Lírio dos Vales, depois eu vou pedir para a produção para colocar uma foto dela aqui para você ver. Não sei se a gente vai conseguir, mas você depois vai pesquisar e ver realmente como ela é bonita. Essa planta, Lírio dos Vales, ela é de origem de uma região da Lapônia que fica pertinho da Filândia. da Finlândia. E ela é uma plantinha que só aparece, ela brota no mês de junho. No mês de junho ela aparece. Ela aparece toda bonita. Ela aparece toda formosa. Ela vem com um perfume que é tão inebriante que é utilizado pelas indústrias de perfumes. Porque ela vem linda, ela vem cheirosa. E quando você vê ela ali sendo encontrada nas florestas, trazendo aquele brilho, você fala, meu Deus, que coisa linda. Mas logo em seguida você faz a segunda pergunta. Como é que nasceu isso aí? Como é que apareceu isso? Por quê? Porque o Lírio dos Vales, para que ele possa crescer, desenvolver, ele é, vamos dizer assim, ele é escondido. O Lírio dos Vales é uma planta que para que ela possa transmitir toda a beleza que enche os nossos corações, ela foi cultivada no esconderijo. Esconderijo esse, que é um lugar frio, um lugar úmido, um lugar que não bate luz, um lugar que você fala, o que eu estou fazendo aqui? E pior, desse lugar não vai sair absolutamente nada. Mas o Lírio dos Vales, está todo mundo olhando para aquela região, que é uma região úmida, fria, escura, você fala, meu Deus, quem aguentaria ficar num lugar desse? Quem aguentaria passar por um momento como esse? Mas no devido tempo, na estação certa, o Lírio dos Vales, ele aparece, e ele encanta, abrilhanta, e traz essa grande reflexão, como é necessário eu entender que é o tempo do esconderijo, tempo esse que o Senhor me preserva, dos olhos de todos, para que eu possa desenvolver. E dentro da palavra de Deus, eu quero trazer para vocês um Lírio dos Vales, eu quero contar para vocês a história de José, José do Egito. José do Egito, um menino amado pelo pai, um menino que recebeu os sonhos do Senhor, e que viveu a conspiração dos seus irmãos. Quando José apresenta os sonhos, e os irmãos lhe tinham inveja, o que foi necessário fazer? Foi necessário o Senhor intervir, colocando José onde? no esconderijo, esconderijo esse chamado Egito, talvez hoje você esteja enfrentando o maior deserto da tua história, momentos difíceis, desemprego, abandono, mude os seus olhos, não veja assim, enxergue como um esconderijo, um lugar de preservação, porque nesse lugar de esconderijo, que pode ser ruim, é um lugar de fortalecimento. Nesse esconderijo de José, em primeiro lugar, ele conheceu o poço. O que é o poço? Aos olhos de todos, a falência do homem. Fulano está no fundo do poço. Mas o que tem no poço? No poço você só tem uma coisa para fazer. Olhar para cima. Olhar para cima. O poço não te permite olhar para baixo. Quando eu estiver nesse momento de poço, entenda que eu estou escondido. E quando eu estou escondido, só me cabe olhar para cima, para o autor e consumador da minha fé. Aquele que me prometeu é fiel, e aquele que vem virá. Então esse esconderijo, ele está me preservando. E em segundo lugar, esse mesmo esconderijo é aquele lugar que parece que ninguém te vê. Você já se sentiu invisível? Nem uma mensagem no WhatsApp, ninguém liga para você, ninguém curte as suas fotos na rede social, nem a tua família quer falar com você. Você já se sentiu invisível? Se eu estou me sentindo invisível, quem vai me dar água? Como é que vai ser? São momentos assim. São momentos dessa forma, que é para que você saiba que o Senhor está te preservando. Então não enlouqueça. Não deixe as suas emoções te conduzirem. E em último lugar, o esconderijo até parece um lugar de esquecimento. Até parece um lugar de esquecimento. José foi para a prisão por um crime que ele não cometeu. Chegando naquela prisão, ele só fez o bem. E a hora que ele fez o bem maior ainda, de trazer uma revelação na vida do outro, ele fala para o outro assim, ele diz assim, olha, quando você estiver lá diante de faraó, interceda por mim, lembra-te de mim. Lembrou? Não lembrou? O esconderijo é aquele lugar que parece que todo mundo se esqueceu de mim. Ninguém se lembra que eu existo. Mas tem um dia, existe um dia para aqueles que estão no esconderijo e você fique alerta e preste atenção que isso é com você. Existe um dia para aqueles que estão no esconderijo que o Senhor te faz florescer. Existe o dia pelo qual todos verão a glória de Deus na sua vida. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. José precisou ir para o Egito e quando vieram sete anos de fartura e depois vieram sete anos de fome, quem é que estava preservado para manter e suprir? Não só todo Egito, mas também como toda a sua família. Ele foi preservado e guardado para ser um mantenedor, para ser um homem próspero, um homem que ia cuidar de todos aqueles que estavam ao seu lugar. José entendeu o que era estar no lugar do esconderijo e eu quero que você entenda nessa manhã. Tem momentos que parece que nada acontece, que nada está a nosso favor, que fomos esquecidos e que o fundo do poço parece muito fundo. Então, olhe para tudo isso e fale, eu estou no esconderijo do Altíssimo sendo cuidado e protegido porque o meu Deus não abandona nenhuma das suas promessas, mas pelo contrário, ele traz a luz, ele me faz florescer. Aquilo que ninguém hoje está vendo na tua vida, amanhã, todos verão e aquilo que vai acontecer na sua vida vai produzir encanto da mesma forma que nós olhamos para o lírio dos vales e nos encantamos, nos encantamos com a beleza, com o perfume, vai ser assim com a sua vida. Então, fortalecimento no dia do esconderijo. Habita aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai viver toda sorte de vitórias. Esse foi o despertar de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai ficar ecoando no seu interior, rompendo com medo, com toda a paralisia e te levando a vencer. Sabe por quê? Aquilo que vai acontecer com você produzirá encanto. Esse foi o despertar do dia de hoje para a sua vida. Que Deus te abençoe! Tchau, tchau! 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 As I be as I am Oh, but no way you call me yours again You see it all still, you want me How you love me, how you love me Your kindness and mercy remind me How you love me, how you love me As I am